Música Oi pessoal, estamos aqui hoje para passar várias dicas, informações e curiosidades sobre conscientização ambiental. E pra começar, eu já tenho uma dúvida do que é exatamente reciclagem. A reciclagem é o processo de transformar, de dar outra utilidade a um determinado material. Portanto, é uma maneira de poupar os recursos naturais que seriam usados na produção de novos materiais e de trazer de volta ao ciclo produtivo o que jogaríamos fora. Por isso é importante destinarmos corretamente os materiais recicláveis para a coleta seletiva. É isso mesmo, por hoje é só. Música